Depois de Salpicos Coloridos de Urzela, Filipe Antunes dos Santos apresentou ao público o livro Romanos com Salpicos Coloridos de Ancião, uma viagem pelos recantos do Conselho que surgiu após um desafio lançado pelo presidente da autarquia ancianense. No último dia das festas do Conselho de 2011, o auditório municipal encheu-se para conhecer um pouco melhor este trabalho de Filipe Antunes dos Santos. A maior dificuldade que senti foi fazer a síntese do que vi, mas sobretudo do que senti, do que me invadir e mudou a alma. É a verdade. A emoção, vivo, a emoção. A Igreja Matriz, outra matriz, o café do Sr. João Valente, o Jornal das Serras de Ancial, não está no externato António Soares de Barbosa, mas é como se estivesse. Porque o colégio foi a fonte do sonho que ainda hoje lhe refresca a alma. Um livro que vem também acompanhado de mais de 300 fotografias que testemunham o património histórico, natural e humano que o autor revisitou desde o passado mês de março. E quem são os seus heróis? São o povo anónimo, que foi encontrando, falando em todos os tantos zapatos, pequenas histórias do quotidiano, de um passado recente, as suas angústias e incertezas, alguns com medo de perceber. E outros heróis? São os bombeiros, o comandante é tudo de paz, outros heróis. No casal de São Brás, os heróis são os que desde 2007 fazem a festa e não deixam morrer a tradição. Uma obra, diz Graciá de Gostes, eu e quem ama vestir, vamos, barulador, uma obra. Aqui no cinto, do DVD, do Américo Silva, de um dos de muitas moitas, que representa a família. Romãs com salpicos coloridos de ancião, veste-se de um misto de nostalgia e saudosismo pelo passado, mas pretende deixar, sobretudo, uma luz sobre o futuro, sobre a importância das coisas que nos rodeiam, das casas, das plantas, das tradições e das pessoas. Nós temos coisas maravilhosas, o que mais é que nós precisamos, precisamos sobre a saúde e a saúde do meio de juízo. Mas, maravilha, o nosso conselho, eu conheci-o. O nosso conselho,